Música Oi, oi, oi gente, tudo bom no vídeo de hoje? Eu estou aqui no MyCity E gente, é... Antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, gente E pessoal, muito, muito, muito obrigada pelos 600 inscritos, gente Eu estou muito feliz, vocês são demais, gente Então já se inscreve aí, deixa seu like que isso ajuda bastante E deixa o seu comentário, né, gente Não esquece de deixar o seu comentário, né Mas enfim, pessoal Hoje eu estou aqui no MyCity E pra quem não sabe, gente, esse jogo é sim uma cópia do Jailbreak, né Mas, gente, ele já tem um super-herói Mas eu acho que eu vou tentar matar ele pra eu conseguir dinheiro E caso ele spawne algum diamante também, né Eu já vou conseguir pegar aqui, gente Eu já fugi aqui da prisão, né Ou não, o Flash Uhul Vamos estar tentando matar algum Gente, eu queria muito pegar o poder do Flash Mas eu não vou poder estar pegando o poder do Flash, né Então vamos lá Gente Ai, meu Jesus Consegui Vamos ver se ele spawnou Spawne Eu já spawnei, spawnei, spawnei Gente Já conseguimos Se dar bem aqui, né Logo aqui Deu já ter escapado, né Então vamos lá, né, gente O poder do Flash é super divertido Por causa que, né Eu consigo Estar, né Correndo mais rápido Indo pros lugares mais rápidos, né E isso é muito bom Então vamos estar lá, né, gente É Indo para algum lugar, né, pessoal Vamos lá É Eu vou tentar ir pra base dos criminosos E, gente Hoje eu vou ali pro Esqueci o nome daquele lugar, gente Mas ele tá aberto Então vamos lá roubar, né Vamos ver se a gente vai chegar a tempo Aqui a base dos criminosos, né Eu já comecei me dando bem Conseguindo pegar um poder aqui, gente Escapei aqui da prisão, né E me dei super bem Com esse poder do Flash Bem, gente Não é o poder, né De voar, mas Fazer o que Então vamos lotar lá, né, gente Ó Esse menininho ali E vamos tá pegando aqui o poder, gente Pegar o Zin, zin, né Vamos lá Pessoal Peguei aqui o dinheiro, né Ai, meu Jesus Ui, não Gente Não, não acredito nisso Gente, eu não acredito nisso Não, não tô acreditando, gente Ai, eu vou chorar Eu perdi o dinheiro Eu não acredito Eu estou muito triste comigo mesma Eu perdi o meu din-din, gente Não, não, não Ai, eu vou chorar Enfim, gente Não é questão de chorar Porque nós vamos pegar Mais poderes Porque eu vou ensinar vocês A como pegar Poder Aqui no Como que é Aqui no Mad City Então vamos lá Pegar poder, né Vamos lá Ui É muito legal Gente, olha o barco Não Não, não vai embora não, barco Deixa eu entrar aqui Foi, 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 foi Gente, eu nunca roubei o barco É sério Ó Vamos lá então, né Que o barco tá aqui Aproveitar e vamos roubar Eu só sei que tem como roubar o barco Mas Ah Que legal, gente Vamos esperar aqui então, né Ok Vai, abre Aqui, gente Ouro Ai, que maravilha Vamos ver Aqui, né E vamos tá pegando aqui O jim, jim, né Gente, é sério Eu nunca roubei o barco Né, mas fazer o que, né A gente já, já vai É Ir lá Pegar o Né Que a gente precisa, né Que no caso é o Como que é o nome? O poder, né Roubei aqui o barco Ok Perfeito Vamos aproveitar Que está aqui pertinho, né Vamos pegar aqui Nosso Né Nosso Nosso veículo E vamos estar aqui, né Vindo Pegar aqui, né Gente Ai, misericórdia Ai, meu Deus Não Gente Meu Deus E o que que acabou de acontecer? Eu também não sei Tá, gente Vamos estar pegando aqui Olha Quem que está aqui Ok Ok, gente Vamos estar lá Vindo aqui, né Pegar aqui Ok Rank 25 Ok E aí, gente Tudo bom? Aí eu vou pegar aqui o avião também Ai, não Foi Consegui Ai, estão me ajudando Ai, que maravilha Vou aproveitar Gente que já estão me ajudando, né Vamos falar aqui pra eles Pra ir pegar poder Vamos pegar poder Ai, gente Eu escrevi com caps lock Socorro Ai, gente Ai, vamos Pode ser, né Depois a gente pega a joint pack Que pra quem não sabe, né A joint pack é da nova atualização Então, vamos lá Misericórdia Que cara, né, gente A Lamborghini Sei lá, gente Mas, enfim Vamos lá pegar poder aqui Está meio travado Aqui no avião Mas, vamos lá Pessoal Chegamos aqui no lugar Então, bora pegar a jet pack, né, gente Chega de blá, blá, blá Bora pegar aqui a jet pack Mas, antes Vamos pegar aqui o dinheiro, né Que é bem importante Ai, misericórdia Estou travada Vamos lá, gente Todo mundo aqui Vamos pegar a jet pack Rápido Vai Gente, não pode demorar, tá bom Por causa que senão Tu fica preso No lugar Vamos lá Vai Isso Conseguimos pegar a jet pack Olha que maravilha Conseguimos aqui pegar a jet pack Pessoal Que sorte, né Ok Vamos ver se tem alguma coisa aqui Olha, tem dinheiro Vamos pegar aqui Aqui não dá para pegar Então, vamos estar pegando aqui os negócios Ai, o pessoal já está pegando Desisto Ok Vamos estar pegando aqui, né Já que nós conseguimos a jet pack Bora pegar Bora Bora pegar poder Bora Ai, depois eu vou pegar A gente comprar o helicóptero Que custa 50k, tá Então, vamos lá Vamos lá pegar, né A gente poder Ai, que maravilha Muito legal poder Pegar poder Antes, vamos Comprar aqui o helicóptero Ai, não Gente Dei Ah, não Vamos pegar aqui, né Ó, gente É muito caro Meu Deus 250 mil Ó Meu Deus 250k 250k Meu Deus Meu Deus, gente Antes custava 50 mil, né Fazer o que, né Meu Deus, gente 250k Ok, gente Vamos lá pegar o poder E quando eu estiver chegando Eu volto com vocês Pessoal Chegamos aqui, né No lugar Pra pegar aqui o poder, né Então já vamos voar aqui Com a jet Com a jet, né, gente Esse negócio É muito legal Porque a gente pode pegar a arma E voar ao mesmo tempo Então vamos ver aqui, né, gente Se tem algum Algum, né Um poder aqui Alguém Ai, tem Tem a menina Que tá com o flash Eu quero muito pegar o poder dela Veio Não Não veio o poder Do flash Bem, gente Vamos pegar aqui, né Vamos voar aqui com a jet Vamos lá Ela vai virar Ok Vai, 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 vai Mata Mata Vai Vai, gente A gente A gente tem que ir atirando Porque uma hora Ou outra vai Né Spawnar o diamante Agora Não foi o caso, né, gente Eu vou me esconder Por causa Que as vezes Ela vê aí Ficar um pouquinho ruim, né Pra gente poder Tá pegando aqui, né, gente Tá Vamos lá, então Opa Você vai querer me matar Opa, gente Com o flash É um pouco difícil, né Mas tá Opa Ela pegou a arma Opa Ela tá fugindo Não Não foge não, amiga Volta aqui Que eu quero matar você Ai, meu Deus Volta Gente Ela vai ficar correndo Ai, meu Deus Gente Ela não morre Vamos lá Morre Eu vou Vai, 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 vai Vai, vai, vai Spawna, spawna Pelo amor de Deus Parem, por favor Eu quero pegar o diamante Ó, gente Eu quero o diamante Vamos lá Então, ó Vamos esperar um pouquinho O menino ali, né Ai, ele foi embora Ai, gente Será que ela vai ajudar a gente? Espero que ela ajude a gente Flash Ai, não tá indo Ok, vamos ver Vai, gente Ela tá ajudando a gente, né Ó Ó, vamos lá Como ela tá ajudando a gente Ó, menino Me respeita aqui, ó Ó, me respeita Ó Que eu te mato Olha, veio Veio poder, gente Veio poder Veio poder Veio poder Vamos lá Que eu ainda quero o de Flash Ai, gente Essa menina é muito legal Ela tá ajudando a gente Aê Consegui o poder, gente Vamos lá Ainda eu quero Eu ainda quero o de Flash Vamos lá Spawnou, spawnou, spawnou Ah, mano Que raiva Só porque eu queria Criou o de Flash Opa Tá me acertando Morre também Morre 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 Criou o de Flash Ó, criou o Flash Vamos ver se ela vai ajudar a gente Vamos lá Vai Morre Gente, eu tô É, tá muito Ai, gente Essa menininha é muito legal Ela tá ajudando a gente Aqui a pegar E um beijo Pra Stephanie Né, um beijo Pra você Por estar ajudando a gente Aqui, né A pegar o poder Então vamos lá Vamos esperar aqui Fugir Tá, tá, tá Vai Ai, não quer ir Ai, vamos matar esse aqui também Porque ele está Atirando na gente, né Ai, gente Meu Deus do céu Vamos lá, gente Tá uma Spawnou, spawnou Foi Foi, gente Foi Foi Aê, conseguimos Vamos lá roubar agora Gente Gente, ele conseguiu É, ele conseguiu aqui Abrir, né Que ele pegou o negócio ali Mas, gente Vamos lá fugir Ó, ó Aqui, ó Ele já tem o helicóptero pronto Pra nós fugir Aqui, ó Ai, gente É sério A gente vai ter que pegar Poder de volta De novo De novo A gente vai ter que pegar Poder, né É a vida, pessoal Mas vamos lá, então A gente vai ter que pegar A jet pack Tudo de novo E vamos ter que pegar O poder De novo Pessoal Porque a vida é assim Vai fazer o que Ai, meu Deus Morreu ali, gente É sério É melhor a gente dar reset Porque daí a gente já spawna Lá na base Dos prisioneiros Né, gente Aqui a gente já pega Já aqui, né Até quatro Hehe Pessoal Vamos lá, então, né Que abriu aqui A anseiteirinha, né Lugar de dança aqui Então vamos lá, gente Perguntei pra eles Se a gente sabe Como pegar o card Porque depois, né A gente vai pegar o card Mas antes Vamos fugir aqui, né Vamos roubar aqui, né Vem Vem Oxe, tá empacado ali, né Gente Fazer o que Vem O que que ele escreveu Ai, meu Nossa, me derrubou, gente Tô maior triste aqui Ó, vamos esperar aqui Foi Conseguimos Ok Vai, corre Aqui é a questão da prática, né Gente O que que ele falou Ah, tá Entendi É Rosa Verde Azul E alguma outra cor E alguma outra cor Que eu não entendi O que ele escreveu, né Ai, senhor Eu morri Pera Vamos roubar aqui, né Que ele tinha falado Alguma coisa ali, né Ok Vamos esperar aqui Ok Conseguimos Nossa Deu um pulo ali Legal agora, hein Ui Não Dinheiro Dinheiro, né Vamos lá Pegar o dinheiro Vamos lá Ok, gente Vamos lá Então pegar aqui o dinheiro Ai, senhor Tô travada, gente Foi, foi, foi Consegui Então vamos lá Então vamos lá, né Gente Mas, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Mais vídeos de Mad City Deixa aí nos comentários Que eu vou trazer pra vocês Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa seu like Se inscreve Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo E fui Tchau Tchau